É impressionante ver como os jornalistas da Globo News são fracos, 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 fracos. Mais uma vez, o Pablo Marçal, meus amigos, que está causando esse alvoroço na política brasileira, destroçou os jornalistas da Globo News e eu vou mostrar tudo isso aqui para vocês neste vídeo. Independente se você gosta ou não do Pablo Marçal, ele tem um trabalho foda, ele é bom na dialética e ele regaça esses jornalistas militantes. Para começar esse vídeo, eu quero dizer que, olha, hoje pela primeira vez a Veja divulgou uma pesquisa que mostra o Pablo Marçal pela primeira vez liderando a disputa em São Paulo. O levantamento foi feito pelo Instituto Veritá Pesquisa e ele mostra que o Pablo Marçal está com 36,3% das intenções de votos, seguido por Boulos com 25,4% e Nunes com 16,7%. O bicho está pegando fogo e, olha, pelo que o Pablo Marçal vem dizendo que não vai ter segundo turno, de acordo com essa pesquisa aqui, meus amigos, não vai ter para ninguém, não. Dá uma olhada, primeiro, no que ele fez com o camarote. Você deve saber bem quem é o camarote, mas assista aí que cena bizarra. E antes, se inscreva no canal, compartilhe bastante este vídeo e deixe seu comentário aqui embaixo com a sua opinião. A Prefeitura é a questão do Estado e do Governo Federal. Ela é generalizada, mas ela atinge de maneiras diferentes, em gradações diferentes, em determinados segmentos. Esse é um segmento que é muito atingido, né? As pessoas são mortas, às vezes, na rua. Por isso que o presidente Lula tinha que tomar uma posição, porque no Governo Federal, no Governo do presidente Lula é onde mais cresceu a agressão contra a LGBT, para você ter uma noção. Ele que tem que tomar. É, mas é um problema localizado nas cidades. É, mas a legislação é federal. As coisas acontecem nas cidades. E por isso que o governador, que o título do Governo está aqui dentro. Ele precisa ter políticas públicas específicas para as minorias. Do Estado para fazer isso também. Não, da municipalidade, candidato. O que você sugere, Camarote? Não, eu não sou candidato, é o senhor. O senhor que tem que ter proposta. Então pode mandar a próxima pergunta. Não, o senhor que tem que apresentar a proposta. Eu apresentei o que eu acredito aí. Você vai falar do seu plano de governo? Não, não apresento a proposta para o setor, mas tudo bem. Você quer fazer pergunta ou você quer mandar no plano de governo? Não, não tem proposta. Falando em plano de governo, não me interessa. Eu já falei, não estou falando que eu vou inventar, não. Foi isso aí mesmo. Isso aí é do Código Penal, isso aí é do Estado e da Federação. Obrigado. Candidato, eu tenho uma pergunta. Meus amigos, você quer fazer uma pergunta ou você quer mandar no meu plano de governo? Presta atenção, tem mais e mais coisas. Olha aqui. Eu queria saber do senhor, de forma clara, isso não constrange o senhor, está no partido? Claro, isso é totalmente constrangedor. Eu precisava de gente trabalhadora e honesta, tem esse tipo de gente lá. O que eu posso fazer? Camarote, posso fazer um complemento muito rápido? O presidente do PRTB é o Leonardo Avalanche. Sim. O senhor o conhece desde quando? Desde agora, das eleições. O senhor não é amigo de infância do Avalanche? Jamais, não. Não tenho conhecimento disso nunca. O senhor começou, a primeira vez que o senhor viu foi agora... Foi um amigo, o Sérgio Lima, que indicou, falou, você está sem partido em última hora. Eu fui e entrei de última hora. E realmente, o que você falou é o que eu sinto, constrangido. Eu não tenho amor para o bandido nenhum. Se a pessoa for comprovada que é bandido... E o Renato Cariani, é seu amigo, o influencer que está... Eu participei de um desafio com ele, fiquei amigo dele por causa disso. Acredito na inocência dele. E no Brasil, todo mundo tem o direito, tem a Constituição Federal funcionando ainda. Há um contraditório e a ampla defesa. Se ficar aprovado, espero que ele pague. Se não ficar, eu quero ver quem vai devolver a honra dele por tanto ataque que alguém fez contra ele. Ele mudou a minha vida, inclusive. Olha, ele é acusado... Perdi 25 quilos por causa dele. Ele é réu por tráfico de drogas. Que fique comprovado. Se provar, pague. E se não provar, espero. Como é que o senhor justifica essa proximidade com réu por tráfico de drogas? Ele é o maior influenciador de fitness do Brasil. Ele me desafiou num podcast. Eu não vou pegar a ficha criminal da pessoa, vamos lá. O que você está devendo e para quem? E outra coisa, se isso fosse alguma coisa, a gente não aceitaria o presidente Lula ser presidente. Ele que desviou mais de um trilhão com a quadrilha que ele tinha. Ele recebeu nove anos de cadeia, nove juízes, três instâncias, depois de 580 dias, por uma graça de alguém que é amigo na política, foi e descondenou ele. Se aqui fosse um lugar para discutir moralidade, a gente tinha que tirar o presidente do Brasil. Candidato. A gente está falando de... Não, está falando de justiça, de lógico. De facção criminosa. O Benzer é uma facção aí também. O PT é uma facção criminosa. O que é isso aí? O que eles fizeram no Brasil? Vocês esqueceram? Candidato. Se for para moralizar, nós precisamos falar do assunto do jeito que ele é. Candidato. Porque do jeito que você está falando, está concorrendo a vaga para pastor ou para padre aqui. Eu só tenho que falar do seu partido. Eu tenho que falar do Brasil. Depois da desmoralizada que o PT... Só um pouquinho. Depois que o PT fez o que fez, camarote, aqui não é uma discussão disso, não. Eu topo discutir todas as coisas. Inclusive, eu fui injustiçado. Eu respondi processo criminal. Prescreveu esse processo. Eu odeio injustiça. Vocês podem arrebentar com o que quiser para cima de mim. Se for para moralizar, vamos moralizar direito. Eu estou pedindo vaga para ser padre, nem para pastora aqui não. Candidato. Isso aqui é a política real. Deixa eu falar. É, camarote, o bicho está pegando. O bicho está pegando para o seu lado. Tem mais uma aqui. O Pablo Marçal está humilhando esses jornalistas da Globo. Cara, que bizarro. Pô lá no Instagram, Pablo Marçal por SP. Que é a conta que acabou de bater 3 milhões de seguidores. Ou está batendo agora. Porque eu perdi minhas contas de 20 milhões de seguidores. Porque aqui está lindo. Aqui tem uma censura prévia, né? Nessa eleição. Eu estou disputando a prefeitura. Estou em primeiro lugar. A gente vai falar disso. Tecnicamente, as pessoas derrubaram as minhas contas. Para você ter uma noção. É assim, está todo mundo contra mim. Pode revirar todos os históricos. Está a gente mandando boletim escolar. Eu entendi que o serviço público é uma ameaça. Para gente que pensa. Gente que quer servir. Gente que tem resultado. No Brasil, uma pessoa do meu calibre não tem chance de entrar na política. Primeiro, camarote. Porque nenhum partido deixa. Não deixa. Porque eu sou contra fundão eleitoral de 5 bilhões. Eu sou contra essa farra de companheirada. Eu acho uma miséria colocar esse tanto de gente incompetente em gestão. Não faz sentido. E eu estou aqui, só que eu sou o único político dessa disputa que é gestor profissional. Se você fosse me contratar para uma companhia, tinha que me pagar milhões. Eu vou te pedir um emprego de vinte e poucos mil. E eu sou do social, porque eu já faço isso na África. Quando precisou no Rio Grande do Sul, eu cheguei lá antes do governo. Inclusive, fui muito maltratado aqui nessa televisão. Foi por você, Natuza. Você acabou falando uma mentira ao meu respeito. Eu te pedi na outra entrevista para a gente resolver isso. Você acabou ignorando o meu pedido. E vai seguir um processo contra a Rede Globo e a sua pessoa. Porque você criou uma inverdade ao meu respeito. Então, assim, eu queria de verdade ser uma pessoa que nunca foi processado. Que é tudo bonitinho. Queria ser um menino que nem peida. Falou na cara da Natuza que ela vai sofrer um processo pelas coisas que ela falou contra ele lá no Rio Grande do Sul. Cara, que bizarro. Candidato, eu queria pegar carona numa pergunta da Mônica sobre o quão execuível é ou são propostas suas. O senhor disse, por exemplo, que vai gerar 2 milhões de empregos na periferia. Vai gerar só as empresas. Eu vou facilitar a liberação fundiária. Vou trazer empresas e vou promover gente. Através dos braços de ensino que eu falei. Que vão ser dentro das próprias empresas. Eu já uso esse método e já multipliquei para muitas empresas, inclusive. E funciona. Ah, senhor, eu atravessei você, camarote? Não, mas pode fazer a pergunta. É, ok. O senhor sabe quantos empregos, segundo o IBGE, formais e informais, o Brasil criou nos últimos 12 meses? O senhor não precisa saber desse número, tá? Só para deixar claro. 2,9 milhões. O senhor promete para a periferia de São Paulo é quase o que faz o Brasil inteiro. Você vai voltar com o presidente incompetente. Informal e informal. Acho que não é uma questão de incompetência aqui. Tem mais de 2.800 cidades no Brasil com gente de Bolsa Família, ao invés de ter emprego. Candidato, olha só. E proibindo essas pessoas de ter emprego. É por isso que não gera mais emprego. Eu fico com a sensação um pouco de venda de terreno na lua quando o senhor fala desses 2 milhões. Mas vamos lá. Se a gente for pegar, por exemplo, a sua promessa de zerar em 18 meses a fila para cirurgia, certo? Hoje, por exemplo, no Brasil, faz-se 2.400 cirurgias por dia. Cirurgias eletivas. Para zerar em 18 semanas, seriam 1.730 cirurgias por dia só na cidade de São Paulo. Isso mesmo. Sabe o que a gente vai fazer? Convênio contra as cidades. Governo com o governo do estado. Mutirão. Nós vamos pegar toda a ansiosidade de todos os hospitais particulares, não só da cidade de São Paulo, mas do interior. Aonde couber. Esse é o meu compromisso. Nós vamos dar total dedicação em 18 semanas para fazer isso. O senhor está incluindo os hospitais da cidade que não seriam administrada pelo senhor. A gente vai pagar. Camarô. É o seguinte, a gente vai pagar isso. A gente vai fazer convênio, vou explicar por quê. Porque a gente tem 38 cidades na região metropolitana. E aí o que acontece? A gente precisa da ajuda de todo mundo. Eu vou abrir o jogo. A gente precisa cuidar das pessoas em primeiro lugar. Tem gente morrendo em fila de hospital porque não tem cirurgia. Não está conseguindo. O prefeito bate no peito, batemos o recorde. Cara, mas por que com toda essa potência que é São Paulo, ainda tem pessoas precisando disso? Vou atrás do Conselho de Medicina para liberar a telemedicina, como foi na época da pandemia. Aquilo é um instrumento de inteligência absurdo para a gente fazer isso. 40% das pessoas que fazem exame não tem recorde. Mas cirurgia não dá para fazer por telemedicina. Não, eu estou falando dos exames. 447 mil exames de cá, 192 mil cirurgias do lado de cá. A gente precisa fazer uma situação de guerra. Quando eu ajudei lá no Rio Grande do Sul, só o meu grupo mandou 206 carretas para lá. E eu vi que se a gente é comprometido em fazer isso, foram 4 milhões de quilos de suprimento. Mandei todas as minhas aeronaves, pedi aeronave para um monte de amigos, a gente usava aeronave para mandar medicamento. Fizemos uma desossa em 33 dias. Uma das minhas empresas ficou com o portão aberto em 33 dias. Ô, candidato, mas vamos voltar aqui para a cidade de São Paulo. Deixa eu só terminar a resposta dela, por favor. Não, o pessoal está falando do Rio Grande do Sul. Mas é porque foi eu, eu fui o ator lá. E aí, sabe o que foi o sentimento que eu tive lá? Eu vi o governo federal chegando atrasado. E está comprovado, não tem discussão nesse assunto. Eu percebi que se a gente parar no sistema de mutirão, a gente resolve qualquer problema. E eu vou fazer isso em São Paulo. Eu fiz no Rio Grande do Sul, vou fazer em São Paulo. Eu estou fazendo isso em Angola, vou fazer aqui em São Paulo. Eu sei como é que faz. Eu não sou um garoto que está sonhando com o Brasil melhor. A gente tem dinheiro, tem competência. Engraçado, eu estou em 19 segmentos diferentes no mercado. Eu entendo muita coisa que o governo já faz. Eu só não sou funcionário público, eu preciso de um emprego. Me dá um emprego, o número é 28, eu preciso de um emprego. É, meus amigos, esse negócio está pegando fogo. Prefeitura de São Paulo. E deixa aqui embaixo a sua opinião. Você é Marçal, você é Nunes, o que você é? Comenta aqui, compartilha e se inscreva no canal. Um grande abraço. Nós nos vemos no próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau, Tchau. Tchau, tchau. A CIDADE NO BRASIL